Música Olá pessoal, já estamos de volta aqui e hoje o tema é a forma física de Sauron à época da Guerra do Anel. Esse é um tema que ainda causa muitas dúvidas nos leitores, principalmente por causa da influência dos filmes do cinema. Mas na verdade não era para haver dúvidas de que sim, Sauron tinha forma, tinha um corpo físico e não era de forma alguma um olhão. Mas como no filme só é mostrado aquele olhão durante a Guerra do Anel, muitas pessoas ficaram na dúvida, mas será que ele realmente era só um olhão? Será que ele não tinha forma física? Inclusive no vídeo aqui que o César fez sobre as 10 diferenças entre o livro e o filme, teve o nosso seguidor aqui, o Danilo Delamare, que ele teve algumas dúvidas. Por exemplo, ele pergunta, se Sauron tinha forma humanoide na Guerra do Anel, por que ele nunca dá as caras no livro? Olha só Danilo, a gente tem que ver que Tolkien está usando um recurso literário. Já pensou se Sauron ficar aparecendo o tempo todo no livro? Ia ficar uma coisa banal. É a mesma forma, por isso que eu prefiro os filmes de terror de antigamente, porque era um terror mais no suspense, uma coisa mais no ar. Hoje em dia você vê os filmes de terror, por exemplo, e há todo tempo aquele assassino aparece, esfaqueia, mata, aparece o rosto dele. Não é muito mais assustador quando você não vê direito, ou quando ele quase nunca aparece? Pois foi essa a sensação que Tolkien quis passar, ao não ficar jogando Sauron o tempo todo na cara do leitor. Então ele dá pequenas pinceladas, e nós vamos ver aqui que há muitas que provam que Sauron estava com o corpo, ele tinha forma humanoide, inclusive. A gente vai ver que na verdade não tem nada a ver com a questão de, ah, porque o Sauron não tinha poder suficiente ainda para reconstruir seu corpo, nada disso. Sauron já tinha corpo há muito tempo, e até mesmo na época dos acontecimentos do livro O Hobbit. Então nós temos que começar fazendo uma volta ao tempo aqui, lá para o comecinho do Silmarillion. Porque antes da criação do mundo, por Eru o Único, também chamado de Ilúvatar, havia espíritos que lhe faziam companhia. Eram os Ainur, os sagrados. Destes, os mais poderosos eram os Valar, os poderes do mundo, pois foram eles que entraram aqui primeiro para dar forma a Arda. Dentro aqui do legendário, os homens chegaram a chamar os Valar de deuses, porém era uma afirmação imprópria. É, porque só havia um deus, que era Eru ou Ilúvatar. Os Valar estão mais para anjos, como muitas vezes foi dito por J.R.R. Tolkien. E juntamente com os Valar, desceram ao mundo outras criaturas, também angelicais, só que de menor porte e majestade, mas também muito poderosas, que eram os Maiar. Estes vieram para auxiliar os primeiros, e cada Valar possuía um Maiar ou mais a seu serviço. Sauron era um Maiar, especificamente da ordem do Valar Aulé, o ferreiro, o mais habilidoso em invenções e produção de artefatos. É muito importante aqui a gente ver quais eram as características físicas dos Valar, porque muita gente imagina que eles seriam gigantes, titânicos, aquela coisa monstruosa, muito grande mesmo. Inclusive, se vocês lembarem bem, eu mostrei aqui que talvez Ancalagon ou os Dragões Alados não eram gigantescos como todo mundo imagina. O link do vídeo sobre Ancalagon está aqui embaixo. Vocês podem dar uma conferida. Então, o que nós temos de concreto sobre a forma física dos Valar? Os Valar não tinham corpos, mas podiam assumir formas. Após a vinda dos Zelda, eles mais comumente usavam a forma humana, embora mais altos, não gigantescos, e mais magníficos. Da mesma forma, os Maiar podiam assumir a forma humana, embora não fosse raro que eles tomassem a forma de animais, por exemplo. Assim como os Valar vestiam-se como os filhos de Ilúvatar, muitos dos Maiar vestiam-se como outras coisas vivas inferiores, como árvores, flores, feras, ruam. Então, o terrível Saron também assumiu a forma dos filhos de Ilúvatar, que embora fossem suscetíveis à dominação, não deveriam ser dominados. Os Filhos de Deus Foi por causa dessa preocupação com os Filhos de Deus que os Espíritos, tão frequentemente, assumiam a forma e semelhança dos Filhos, especialmente após o surgimento destes. Foi assim que Saron apareceu desta forma. É mitologicamente suposto que quando essa forma era real, isto é, uma realidade física no mundo físico, e não uma visão transferida de mente para mente, levava algum tempo para ser construída. Era então destrutível como outros organismos físicos. Mas isso, é claro, não destruía o Espírito, nem o liberava do mundo ao qual estava ligado até o fim. Então, agora a gente já pode começar a analisar a forma física de Saron a partir da Primeira Era. Nesse período, Saron não era Senhor por si só, pois cumpria as determinações de Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Em períodos posteriores, ao assumir o manto de Senhor do Escuro, Saron imitou diversas atitudes de seu antecessor, na forma de disseminar o mal, como veremos adiante. E isto não deve ter sido diferente no quesito aparência. Então, se Morgoth, na Primeira Era, era descrito como um Senhor cruel, alto e terrível, isso está no Silmarillion, de forma similar, ocorreu com seu Maior Observidor. E vamos ver mais adiante que esta descrição vai ao encontro do que é dito sobre Saron na Terceira Era. Mas quando o mundo era jovem, Saron podia assumir uma forma bela, ou outra horrenda, que revelava suas más intenções. Assim também ocorreu com Morgoth, enquanto ainda tinha poder suficiente para alterar sua forma. Quando Saron descobriu o quanto seu conhecimento era admirado por todas as outras criaturas racionais, e o quão fácil era influenciá-las, seu orgulho tornou-se sem limites. Ao final da Segunda Era, ele assumira a posição de representante de Morgoth. Ao final da Terceira Era, embora na verdade muito mais fraco do que antes, afirmava ser Morgoth retornado. Repare como Alto afirma que na Terceira Era, Saron estava muito mais fraco do que antes. Isto será importante para entender como se deu sua apresentação física na época da Guerra do Anel. Saron agora se tornara um feiticeiro de poder tremendo, mestre das sombras e dos espectros, torpe na inteligência, cruel na força, deformando tudo o que tocava, confundindo o que governava, senhor de lobisomens. Saron aqui era ainda tão poderoso que ele tinha ainda muito da essência espiritual de um Ainu. Então, ele era capaz de modificar a forma ao ponto de, numa luta, ele alterar a sua forma física por três vezes, para lobisomens, serpente e a sua forma costumeira, e ainda uma quarta após a luta, a forma de vampiro. Música Ora, Saron bem conhecia, como todos naquela terra, o destino que estava determinado para o cão de Valinor, e lhe ocorreu que ele mesmo seria o instrumento desse destino. Assumiu, portanto, a forma de um lobisomem, e se fez o mais poderoso que já havia pisado no mundo, e se apresentou para conquistar a passagem da fonte. Contudo, nem feitiço, nem encanto, nem garra, nem veneno, nem arte demoníaca, nem força animal, nada conseguiu derrubar Juan de Valinor. E ele pegou o adversário pela garganta e o dominou. Saron então mudou de forma, de louco para serpente, e de monstro para sua forma costumeira, mas não conseguiu se livrar de Juan sem abandonar totalmente seu corpo. Antes que seu espírito imundo deixasse sua casa sinistra, Lúthien veio até ele e disse que ele perderia sua vestimenta de carne, e seu espectro seria mandado trêmulo de volta a Mórgoth. Percebe-se assim que para se livrar das presas de Juan, Saron deveria desistir de seu corpo, mas caso isso ocorresse, ele seria diminuído, voltaria ao estado espiritual e levaria muito tempo para conseguir reconstruir sua habitação corpórea novamente. Em virtude disso, ele acata o Ultimato de Lúthien, evitando sua destruição pelo cão de Valinor. Lá, para todo o sempre, disse-lhe Lúthien, teu eu nu suportará o tormento do escárnio de Mórgoth, e será perfurado pelos seus olhos, a menos que me cedas o comando de tua torre. Sauron então se rendeu, e Lúthien assumiu o comando da ilha e de tudo que ali se encontrava, e Juan o libertou. De imediato, Sauron assumiu a forma de vampiro, imenso como uma nuvem negra que encobre a lua, fugiu, gotejando o sangue da garganta sobre as árvores, e foi para Tauro no Fuí, onde permaneceu, enchendo a região de Ogor. Importante verificar que fica implícito nessa citação anterior que um ferimento imposto a uma forma física persiste ainda quando há adoção de uma nova forma. Caso contrário, Sauron não teria voado na forma de um vampiro com a garganta aberta. Por essa mesma razão, nós vamos ver mais à frente, ao ter seu dedo decepado por Isildo, mesmo reconstruindo sua forma física posteriormente, Sauron permanece com apenas quatro dedos na mão negra. A próxima menção à forma física de Sauron se dá ao final da Primeira Era e início da Segunda Era, na conclusão da Guerra da Ira e a derrota final do primeiro Senhor do Escuro. Quando as Sangorotrim foram destruídas e Morgoth derrubado, Sauron voltou a assumir sua bela aparência, prestou votos de obediência a Elnoë, o Arauto de Manuel, e repudiou todos os seus atos maléficos, e sustentou alguns que de início não agiam assim com falsidade, mas que estavam de fato arrependidos, no mínimo por medo, já que ficara transtornado com a queda de Morgoth e a cólera imensa dos Senhores do Oeste. Então agora nós já podemos analisar a forma física de Sauron na Segunda Era. Sauron na Segunda Era ainda era um ser de grande poder e majestade, só que com detalhe, agora ele não tinha mais mestre, sendo ele agora o próprio Senhor do Escuro. Sauron, é claro, não era mau em origem. Foi um espírito corrompido pelo primeiro Senhor do Escuro, o primeiro rebelde subcriativo, Morgoth. Foi lhe dada uma oportunidade de arrependimento, quando Morgoth foi derrotado, mas não pôde encarar a humilhação da retratação e da súplica pelo perdão. E assim, sua inclinação temporária para o bem e para a benevolência terminou em uma recaída maior, até que se tornasse o principal representante do mal de eras posteriores. No início da Segunda Era, ele ainda era belo de se ver, ou ainda podia assumir uma bela forma visível, e de fato não era totalmente mau. A não a menos que todos os reformistas que desejam apressar-se com reconstrução e reorganização sejam totalmente maus, mesmo antes do orgulho e do desejo de exercer suas vontades de devorar. Analisando essa citação anterior, a gente pode perceber que em algum momento posterior ele já não poderia mais parecer belo, terminando por não poder mais mascarar ou esconder, na aparência, a maldade que ele pretendia praticar. Aqui na Segunda Era do Mundo, os fatos mais importantes são aqueles que aconteceram na Ilha de Númenor, que foi aquela ilha que foi dada aos Homens que ajudaram os Elfos e os Valar na luta contra o Senhor do Escuro, o primeiro Morgoth. No início da Segunda Era, ele, Sauron, ainda era belo de se ver, ou ainda podia assumir uma bela forma visível, e de fato não era totalmente mau. Não a menos que todos os reformistas que desejam apressar-se com reconstrução e reorganização sejam totalmente maus, mesmo antes do orgulho e do desejo de exercer suas vontades de devorar. Sauron descobriu que os Homens eram os mais fáceis de influenciar dentre todos os povos da Terra, mas por muito tempo procurou convencer os Elfos a lhe prestarem serviço, pois sabia que os Primogênitos tinham maior poder, e andava livremente em meio a eles, e sua aparência ainda era de alguém belo e sábio. Somente a Lindon não ia, pois Gil-galadic e Elrond duvidavam dele e de sua bela aparência, e, embora não soubessem quem ele era na realidade, não admitiam sua entrada naquele território. Em outras partes, entretanto, os Elfos o recebiam com prazer, e poucos deles davam ouvidos aos mensageiros de Lindon que lhe recomendavam cautela, pois Sauron adotou o nome de Anatar, Senhor dos Presentes, e a princípio, muito proveito eles tiraram da amizade com ele. Assim com a rejeição daqueles Elfos que viviam nos portos, foi em Eregion, ou Azevin, onde Sauron, então chamado Anatar, encontrou aprendizes no feitio de joias, especialmente no líder, que também era descendente de Felno, chamado Celebrimbor. Sauron ensinou muitas coisas a esses joalheiros Elficos que eram liderados por Celebrimbor. A relação de Sauron com os joalheiros Elficos culminou com a fabricação dos Anéis de Poder e a traição de Sauron, que havia criado um Anel para governar a todos os outros. E assim explodiu a guerra entre Sauron e os Elfos, que resultou na destruição completa de Eregion e a morte de Celebrimbor. Os Elfos, salvo aqueles dos portos que haviam rejeitado Sauron, ficaram arrasados e derrotados, e muitos dos sobreviventes acabaram retornando para o Oeste, sobre o Oceano, nos tempos que ficaram conhecidos como Anos Escuros. Sauron não tolerava nenhuma liberdade nem rivalidade, e se intitulou Senhor da Terra. Uma máscara ainda conseguia usar para poder enganar os olhos dos homens, se quisesse, parecendo-lhes sábio e belo. No entanto, governava mais pela força e pelo medo, se esses pudessem resolver. E aqueles que percebiam sua sombra a se espalhar pelo mundo o chamavam de Senhor do Escuro e Inimigo. Foi então que a poderosa frota de Númenor a portou na Terra-média, e aí Sauron viu uma grande oportunidade de fingir uma rendição e ir como prisioneiro para a ilha de Númenor, e lá ele enganar o rei de Númenor e seus seguidores, e criar um culto a Morgoth. E começou a colocar coisas na cabeça dos Númenorianos contra os Valar. E isso aí foi o que ocasionou a derrocada dos Númenorianos, ou daqueles homens do Oeste, e por fim veio a ocorrer a destruição da própria ilha de Númenor. E mais sobre isso nós podemos encontrar no Silmarilho. E é aqui na Queda de Númenor que Sauron sofre o primeiro golpe que deixaria sequelas para o resto de sua existência. Pois nem em sua malícia ele acreditou que a ilha dos Valar fosse descer tão pesada contra a insurgência dos Númenorianos. Pois Sauron perdeu a sua forma física e retornou ao estado espiritual. E daqui em diante ele perdeu a capacidade de assumir uma bela forma aos olhos dos filhos de Ilúvata. Música Foi apanhado no meio de seu júbilo, e sua cadeira e seu templo caíram no abismo. Sauron, entretanto, não era de carne mortal, e embora estivesse agora destituído dessa forma na qual havia cometido tanto mal, para nunca mais voltar a parecer simpático aos olhos dos homens, mesmo assim seu espírito se elevou das profundezas e passou como uma sombra e um vento escuro por cima do mar, voltando à Terra-média e a Mordor, que era seu lar. Ali ele mais uma vez apanhou seu magnífico anel em Baradon, e ali permaneceu, sinistro e mudo, até inventar para si uma nova aparência, uma imagem de perversidade e ódio tornados visíveis. E poucos conseguiam encarar o olho de Sauron, o terrível. Logo, é possível concluir que após a submersão de Númenon e a própria destruição de seu belo corpo, Sauron retorna em espírito para a Terra-média, mas agora ele só pode assumir uma forma terrível, entre aspas, de perversidade e ódio tornados visíveis. Uma descrição bem parecida com aquela que foi feita de seu mestre Melkor, que era de um senhor alto, cruel, alto e terrível. Um outro ponto a se destacar que é citado aqui pela primeira vez é o chamado Olho de Sauron. E percebam aqui que o Olho de Sauron é citado ainda antes da próxima destruição física do seu corpo, que foi na Batalha da Última Aliança. Ou seja, já se fala do Olho ao mesmo tempo em que Sauron possuía uma forma física humanoide, o que será explicitado mais à frente. Música Agora, ruminava no escuro até elaborar uma nova forma para si mesmo, e ela era terrível, pois sua bela aparência havia desaparecido para sempre quando ele fora lançado nas profundezas durante a submersão de Númenon. Ele voltou a usar o Grande Anel e os trajes de poder. E a maldade do Olho de Sauron, poucos, mesmo dos mais fortes entre elfos e homens, conseguiam suportar. Então, aqui mais uma vez é citado o Olho de Sauron ao mesmo tempo em que ele possui o corpo, que veste inclusive os trajes de poder e usa um anel no dedo. Já se pode concluir então que Sauron não é um Olho gigante, e que o Olho tem outro significado, um símbolo de dominação e influência. Música No final, porém, o cerco era tão rigoroso que o próprio Sauron se apresentou, e lutou com Gil-galad e Eledil, matando os dois, e a espada de Eledil quebrou quando ele tombou. Mas Sauron também foi derrubado, e com o toco de Narsil, Isildur arrancou o anel governante da mão de Sauron e ficou com ele para si. Então Sauron foi derrotado por algum tempo, e abandonou seu corpo. Seu espírito fugiu para longe e se ocultou em local erro, e por muitos anos ele não voltou a assumir forma visível. Esse foi o fim da Segunda Era, com mais uma vez Sauron sendo derrotado e tendo perdido seu corpo físico. Pessoal, como tem muito assunto para falar, o vídeo ficou longo, então eu tive que dividir em duas partes. Mas em breve nós teremos aqui a continuação desse vídeo. Fiquem ligados. Abraço. Leste de ailesia A Morteur A Morteur A Morteur A Morteur Legenda Adriana Zanotto